7 tecnologias que perderam a guerra dos formatos Quando surge uma nova mídia de reprodução e gravação de dados, várias empresas criam formatos diferentes e tentam ao máximo buscar o apoio da indústria e do consumidor. Normalmente, só uma de cada geração é que sai a vencedora, enquanto várias outras são derrotadas e caem no esquecimento. É dessas que a gente vai falar agora. 1. Betamax A Sony lançou as Betamax, ou fitas beta, em 1975, um ano antes da grande rival VHS. Esse formato trazia uma qualidade de imagem melhor que a concorrente e foi bastante usado em emissoras de TV nos anos 80. Só que ele também tinha muitos pontos negativos, como exigir demais do televisor e do aparelho reprodutor, além de só suportar uma hora de gravação. Ah, e a Sony era bem mais difícil na negociação, enquanto o VHS era licenciado para o máximo de marcas possível. Ele ainda já nasceu gravando duas horas de conteúdo, o que foi o golpe mortal. O Betamax teve gravadores descontinuados em 2002 e as fitas existiram até 2016. 2. VHD A sigla para Video High Density foi um formato lançado pela JVC no Japão em 1983. Esse é um pouco obscuro porque nasceu de forma limitada e tinha um formato de funcionamento bem peculiar. O aparelho de leitura usava uma agulha e o disco ficava dentro de um cartucho. Você colocava o cartucho na ponta do reprodutor, ele puxava o disco para dentro e devolvia na hora de você guardar o VHD. A tecnologia principal era a capacidade de ser interativo e o MSX apostou nesse formato com alguns jogos lançados. O formato morreu já no fim dos anos 80 e a produção acabou de vez no começo da década seguinte. 3. Laser Disc Muito antes do CD, havia o Laser Disc. Esse formato foi o primeiro que usou discos óticos compactos e nasceu de uma parceria entre Philips, MCA e Pioneer em 1978. Os discos foram usados para músicas, filmes e até jogos, como o Dragon's Lair. Ela foi considerada o futuro pela definição e tecnologia de gravação e durou vários anos, mas também tinha muitos problemas. Os discos eram enormes e exigiam aparelhos muito caros para a época, sem contar que as marcas responsáveis não lançaram um gravador acessível ao público. O formato foi bem mais popular no Japão que no resto do mundo e foi descontinuado só no fim de 2001. Pelo menos a tecnologia foi a base para o que veio a ser os CDs e DVDs. 4. Minidisc O Minidisc, ou MD, é outro formato da Sony que perdeu a batalha de mídias e acabou esquecido. Ele saiu em 1992 e, como o próprio nome já diz, é um disco em miniatura para armazenar dados. Como trunfo, ele era mais poderoso que as fitas cassete e podia ser gravado pelo público, coisa que o CD demorou anos para liberar. A Sony fez uma campanha de marketing baseada em ele ser um formato cool, jovem e para os verdadeiros amantes da música em alta definição. Só que os aparelhos eram caros e as pessoas estavam satisfeitas com os outros formatos, sem contar que o lançamento do iPod começou rapidamente a matar tocadores portáteis de mídias físicas. A Sony encerrou a produção dos minidiscs em 2013 e parou de lançar o Walkmans com esse formato dois anos antes. 5. Cartucho Stereo 8 O formato Stereo 8 é um cartucho baseado em fitas magnéticas. Ele é um pouco maior que as fitas cassete tradicionais e também era destinado para reproduzir áudio. Eles só existiam pré-gravados, permitiam conteúdos extras de discos e eram divididos em oito pistas. Só que esses cartuchos eram mais populares em sistemas em carros, com os sistemas portáteis aparecendo bem depois. A ideia nasceu em 1964 e chegou a ter um sucesso relativo, mas perdeu a guerra para as boas e velhas fitinhas, sendo descontinuada nos anos 90. Hoje, lançamentos de bandas em Stereo 8 são raridades em cebos e sites de leilão. 6. VCD O Vídeo CD, ou VCD, foi uma tentativa de padronizar a reprodução de áudio e vídeo em alta definição usando discos compactos. Ele nasceu em 1993 com uma parceria entre Sony, Philips, Panasonic e JVC. O VCD tinha um método de compressão diferente, de menor duração e de menor qualidade que o DVD, mas era compatível nos players do rival. Os aparelhos não venderam bem no ocidente e logo as mídias também foram derrotadas. Ele foi um sucesso maior na Ásia do que no resto do mundo e foi derrotado de vez pelo CD regravável, pelo próprio DVD e pelo streaming de vídeo em sites e serviços. Só que a diferença é que ele não foi totalmente descontinuado, sobrevivendo como um formato de vídeo de baixo custo. 7. HD DVD Esse formato perdeu a última grande batalha de mídias físicas. O High Definition Digital Versatile Disc era uma criação da Toshiba e seria, é claro, a sucessora do DVD. O lançamento foi em 2006 e envolveu até o lançamento de um player da Microsoft para o Xbox 360. O grande problema aqui foi a intensa negociação com estúdios de cinema, como a Warner Bros., além de lojas do varejo e fabricantes de aparelhos reprodutores. Elas ficaram bem divididas no começo, mas pouco a pouco foram migrando para o Blu-ray, dando uma suada vitória para a Sony depois de tantas derrotas na Guerra dos Formatos. Ele foi abandonado de vez já em 2008. Continue ligado no nosso canal para mais vídeos como esse e até a próxima!